Na primeira vez que eu conheci o John, eu imaginei que ele falaria sobre esportes, por exemplo, futebol americano, né? E ele simplesmente começou a falar que ele sabia muitas coisas sobre o Brasil. E eu falei, ok, talvez ele vai saber apenas sobre a cor da nossa bandeira. E ele virou pra mim e falou, não, eu adoro futebol. Inclusive, o meu melhor amigo, ele é atleticano. E eu falei, como pode você atravessar um oceano e você ainda se encontrar um atleticano? Eu falei, eu te amo primeiro. Porque eu já sabia que eu amava você. Você vê o mundo diferente que eu. Porque o seu mundo é diferente do meu. Mas eu espero que hoje nosso mundo seja um tema. E que então nós começaremos algo incrível juntos. Eu te amo. E sempre irei te amar. Eu estou tão feliz que eu me vê uma segunda chance pra ganhar nosso coração. Então, eu te amo. Juntos. Sempre. Juntos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.